Itajaí tem escola privada que aos poucos está retomando as aulas, mas ainda em caráter de reforço. Por enquanto, o cronograma de ensino continua sendo apenas de forma online, pelo menos na região da Anfre. Enquanto algumas cidades de Santa Catarina, como Blumenau, retomam o ensino presencial nas escolas, na região de Itajaí, ainda há incerteza sobre quando isso vai acontecer nas escolas públicas e nas particulares, só está permitida a aula de reforço e apoio ao estudante. O conteúdo, que vale para o cronograma escolar do ano, ainda é repassado só de maneira online. Essa é uma das regras definidas pelas Secretarias Municipais de Educação e pelo Comitê de Gerenciamento da Pandemia da Anfre, Associação de Municípios da Foz do Rio Itajaí, em uma reunião que ocorreu na segunda-feira. Além dessa regra, escolas precisam seguir as portarias criadas pelo governo do Estado, com relação à segurança para evitar o contágio do coronavírus. E cada unidade escolar teve que ter um plano de contingência aprovado pela Prefeitura. Esse plano define como o colégio vai fazer para evitar o contágio entre os alunos. Nesta semana, também, uma decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina suspendeu a liminar, obtida pelo Sindicato das Escolas Particulares, que permitiu o retorno das aulas presenciais, independentemente do nível de classificação do risco da pandemia no Estado. Na prática, a decisão impede a volta às aulas nas regiões com classificação gravíssima. Em Itajaí, essa escola privada, que fica no centro, abriu as portas para os estudantes em aulas apenas para reforço. Os pais puderam optar se mandam ou não os filhos para a escola. No contraturno, as crianças fazem atividades individualizadas ou em grupinhos pequenos, juntamente com a professora, com todos os cuidados, como aula de apoio, não de conteúdo específico normal, mas de uma pequena revisão. E no seu turno normal, acontecem as aulas online, como vem acontecendo. Essas aulas devem ir até meados de dezembro, onde nós terminamos o ano nessas atividades educativas. Mas esse retorno da aula de reforço escolar vem acompanhado de muitas regras sanitárias. Distanciamento dos alunos, limite de turmas, álcool gel nas salas e na entrada medidor de temperatura corporal. Além disso, a escola tem tapete sanitizante e os alunos só podem usar o banheiro de forma individual. Do total de 680 alunos, apenas 5% estão frequentando as aulas de apoio. Os alunos também estão proibidos de permanecerem em áreas comuns da escola, como na da recreação, e também nesse espaço onde eu estou, que é o refeitório. Inclusive, a cantina está fechada. Os alunos também são orientados a não trazer qualquer tipo de lanche, para que não ocorra o compartilhamento dos alimentos entre eles. Estas aulas do contraturno são absolutamente excepcionais. Elas são oferecidas duas vezes por semana, em 2 horas e 15 de permanência na instituição, com o objetivo mais de trazer de novo para os alunos uma motivação da socialização, a questão da nossa preocupação com o aspecto emocional das crianças, e também uma retomada pedagógica nos conteúdos prioritários do ano. Mas, naturalmente, aqueles que optaram por ficar em casa não sofrerão nenhum tipo de dificuldade no andamento das aulas regulares. Até porque a escola já sabe que no próximo ano haverá, sim, a necessidade de uma retomada de alguns conteúdos prioritários para poder alinhar com a série seguinte. O Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de Covid-19 de Itajaí já recebeu plano de contingência de 127 unidades de ensino das redes municipal, estadual e particular. Desses, até amanhã desta terça-feira, 90 foram avaliados e em todos foram solicitados ajustes. As escolas terão até o dia 30 de novembro para enviar para análise e homologação o plano de contingência escolar de 2020 e até o dia 31 de março o plano de 2021. Nesse plano estão ações e protocolos estabelecidos pelo Comitê Municipal que obrigatoriamente devem ser seguidos nas unidades escolares com relação às medidas pedagógicas de alimentação, transporte, gestão de pessoas, treinamento e capacitação, dentre outras medidas. Agora, sobre a volta ou não, nós temos percebido que entre executivo, até mesmo legislativo e o judiciário não existem harmonia entre as decisões.